Oi galerinha, hoje eu tô fazendo aqui mais um vídeo com a minha mãe Olá galerinha Sim, e hoje gente, eu tô com ovo de canguru Isso, com os novos ovos do Adote Sim, só falta gente, um pouquinho pra ele, né, pra ele nascer Ah sim, vamos levar ele pra passear que aí ele pede alguma coisa Ok Todo mundo vai ver junto com a gente quando ele abrir, que bichinho será esse? Sim É um bichinho da Austrália, será que é um canguru? Ou é um outro bichinho, gente, a gente não sabe Pode ser um koala Ih, meu osso ficou escovado pra baixo Tô te esperando aqui fora Olha o ovinho da Austrália Vamos fazer de que? De carro, de bicicleta? Eu vou no seu carro, mãe, porque eu não sei dirigir Sim, gente, eu não sei dirigir, eu tô aprendendo a dirigir no Roblox Ai meu Deus, que susto Ai meu Deus, que susto Vamos fazer, você for? Sim, sim Tem você ouvindo? Não Foi? Deixou ele pra trás Mas a mãe Ele vem cansar, ele vai pedir coisas Só fica segurando Não vai pedir nada Ele pula, galera Que nem os outros ovos Os outros ovos pulam Eu tô muito feliz, gente Tô muito feliz, muito feliz Ah, meu Deus Gol Eu vou voltar Mas eu não tô Eu voltei Deixa eu tirar o meu carro pra você aparecer então Conseguiu? Não Ai, você Mãe Cadê você? Mãe, eu não Tô aqui, tô aqui atrás de você Tô aqui atrás de você Não Não, o que nunca acontece É porque meu rosto tá virando de outro lado Nossa, eu vi uma coelho que tá acontecendo aqui Cadê meu ovo? Aqui atrás Ele vem Ah, ele é lentinho Os outros eram rápidos Ele é um pouco mais de cangurua, Carol Porque canguru é um pouco devagar, Carol Porque canguru é um pouco devagar, só alto que ele pula É, ele pula alto, não é? Talvez não seja um canguru Tá dizendo que pode ser oito tipos de animais Olha esse aqui ganhou um canguru Olha o dela Olha que tamanho que ficou esse canguru Olha que tamanho que ficou esse canguru Olha ele carrega filhotinhos Filho também Não mãe, é um carro de bebê de canguru Ah, é um carro de bebê de canguru Que lindo Eu achei que era um canguru dela Ah, escuta É um carro de bebê de canguru É um carro de bebê de canguru É um carro de bebê de canguru O carro também me atropelou Eu tô preso Tá, ficou preso Deixa eu te pegar Eu tô preso 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 Você quer sorvete? Eu quero Eu tô preso Ah, tá focado Olha ele falou que precisa dormir Ou você aí Precisa dormir Quem que precisa dormir? Não sei Eu clico aqui Vamos ver quem vai precisar dormir Você aí Toma sorvete filho Você não faz sorvete não Pera, pera Você tá contando sorvete já Olha ele tá com sede Eu não consigo usar água pro seu filho Tô tomando Eu tô tentando Eu tô com sede Eu tô com sede Eu tô com sede Eu tô tentando que você seja da minha família Eu tô tentando que você seja da minha família Eu tô conseguindo Eu tô com sede Aí agora eu consegui te chamar pra família Vem pra sua filha Aceitei Eu aceitei Que que você é ultra eu vou te dar Eu aceitei Eu aceitei Eu aceitei Eu aceitei Feito Eu agora vou Eu estou segurando Mas eu não tô conseguindo sc rules Mas eu não tô conseguindo sc rus Mãe Deus me desculpa Mãe Não bokei Dei pra vencer E aí mãe, mas eu não sei o que é, eu não sei o que é, eu apertei, e aí alimentar, cadê alimentar, desculpa, eu queria dar um susto na galerinha de casa Ai, tá bebendo, tá bebendo, tá bebendo, olha que bonitinho, olha que bonitinho, sim gente, aqui tá com medo, vem me estracar um pouquinho, porque aqui tem muita gente Pera, eu tô travando, o que? É, eu não tô conseguindo andar, deixa eu pegar você, e eu venho atrás, olha, essa daqui, o passarinho dela bate as asas Uou, isso aí, é essa pessoinha Ah não mãe, ela foi naquele negócio de... De fazer ele ligar? Sim, é um moncego É um moncego branco Que interessante Cadê meu ovo? Traz, ele tá rolando atrás É porque ele é muito lentinho, né? Ele é bem de barriga Por enquanto... Pronto, agora vocês dois precisam de banho E alguém precisa dormir Eu vou pegar os dois e vou levar Vamos até em casa tomar banho Ah mãe, eu preciso dormir Preciso dormir e tomar banho Olha Olha aqui mãe, eu preciso dormir e tomar banho Tira essa plaquinha Mas eu não sei Aperta de volta em que você vai Mãe, me ajuda É só aqui na bolinha de volta Comigo já não tinha atenção Mas eu já chegamos Assim que conseguir resolver o que você precisa Aperto de comer E pro parquinho Eu acho que pro parquinho pode ser depois Não, meu bichinho Nossa Eu acho que o ovo tá tudo Pra me cuidar Meu ovo Não, a gente cuida junto Eu quero Já é, mas ele já vai abrir Falta tão pouquinho Gente, você vai ver A gente vai dar banho E ele vai abrir Ah, minha casa tá linda Depois eu vou ficar adulto Tenta, tira Você não consegue tirar Não Essa plaquinha que tá ali de queijo Suma Não Não De comer Meu pés precisa de dormir De tomar banho Comer E ir pro parquinho Mãe, ainda não Pra você comer Ainda não, mãe E sumir a sua parquinha Não vai sumir Eu dou um bichinho Cadê você Cadê seu ovo Ele não tá aqui Alimenta ele Mas eu não sei Ele não tá aqui Ele bugou A gente faz assim Tira e põe de novo Aí ele aparece Do seu lado Ai, desculpa Eu apertei o queijo Eu apertei o queijo Se querer É só gozar Consegue gozar? Sim O queijo É só gozar O queijo Vem Vamos lá Vamos dar coisa Pra correr Pra ele abrir Tem topbidão Vai teletransportar? Sim O que? Tia, você já tá aqui Pronto, eu tenho vocês dois Depois vocês vão te tomar banho, hein? Então vamos lá, vamos pro mundo É igual a minha, não cabe dois Tá bem bonito Fica aqui, fica aqui pra gente ver O meu bem vai abrir Olha, tá quase enchendo, tá quase enchendo Olha, apareceu um goleiro aqui Querendo visitar Deve ser que ele quer saber o que vai nascer no outro Olha, quem nasceu, querendo O que? É um dingo O que é dingo? É, parece um cachorrinho Talvez seja uma espécie de lovinho Mas tem uma agulha Olha, vem, vem aqui pra gente ver Traz ele aqui nesse espaço maior Olha, galerinha É um arrozinho Não, mãe, ele é cor de pele É verdade Ele é bem carinho Cor de pele Tchau, galerinha Nossa, galerinha Ninguém quer ir embora Olha, galera Olha, galera Nossa, galerinha